Vídeo super produzido, vamos começar assim, sabe? Vamos começar assim, não, eu preciso pegar a casa, gente. A casa terminando de limpar a mansão, né? Essa casa é muito grande, mas ao mesmo tempo ela é muito linda. Oi, Jamie, senhor Jamie, tudo bem? Olá, Lara, tudo bem? Tudo sim, e você? Como você tá linda, parece a Maria Joaquina. Ai, obrigada, eu amo quando me chamam. Oi, senhor Jamie, tudo bem? Olá, Monique idiota. Nossa, oi, tudo bem? Olá, feia, fedida. Nossa, você tá fedorenta. O que é isso, Jamie? Ah, tá, porque você não consegue me fornecer, sabe? Um chuveiro aqui. Nada de... Lara! Ah, sim. Não, você tá tão bonita. Hum, que chuveiro bom. Ah, obrigada, obrigada. Não, eu não tô perdendo. Vem pra cá, Lara. Fica quieta, Monique. Lara, vem pra cá, Lara. Deixa eu te mostrar um negócio, uma sujeira que você não me amou. Eu tenho uma surpresa pra você, Lara. Ah, só um minutinho. O que, Jamie? Semana que vem, a gente vai pra Disney. Mentira! Verdade, que bom. A gente vai pra Disney. Mas a Monique vai cuidar da casa. Não, eu não vou cuidar da casa, não. Nossa, eu vou me demitir. Eu vou com vocês. Não? Vai. Vou sim. Você vai na mala, então. Tá bom. Mentira! Jamie, você não sabe. O meu sonho é ir pra Disney. O que, Monique? Vem, deixa eu te mostrar que você não limpou. Ai, peraí que eu dei de cara aqui. O que? Eu vou ir. Eu vou ir também. Olha aqui, porque tá cheio de água. Mas... Limpa isso. Não, Monique, mas essa aqui é a sua parte pra limpar. Você que tem que limpar essa parte, não eu. Você tem que limpar aqui. Você não esqueceu que as regras novas eram você limpar embaixo da escada e eu limpo a água. Não, sempre foi você limpar embaixo e eu em cima. Aquele ali já tá doido. Você... É sua culpa, viu? É cheio de água aqui e entrou água no cérebro dele. Ai... Baby, baby, baby. Vamos lá. É... É... Eu vou... Já tô terminando de limpar mesmo, então eu vou limpar aqui em cima. Porque só falta aqui em cima. Isso. Ai, ai. Nossa, eu nem acredito que semana que vem eu vou pra Disney. Sempre foi o meu sonho conhecer lá. Sempre fiz de tudo pra ir pra lá. Lá é tão bonito, tão legal. Vai, eu vou tirar tantas, tantas, tantas fotos. Lara, Lara, Lara. Oi, Jamie. Pode arrumar sua mala. Sério? Sim, sim, sim. Ai, sério, muito obrigada. Eu vou pegar as minhas coisas, então eu vou arrumar a minha mala. E tem uma notícia muito boa também. Qual? Lá no parque vai ter uma amostra da Peppa Pig Gorda e a Jojo Tadinho. Sério? Eu sou muito fã da Peppa Pig. Meu Deus, que bom. O Jorge e o Papai Gordinho também vão estar tudo lá. Ai, que incrível, que incrível, Sr. Jamie. Fico muito feliz em saber. Então eu vou arrumar as minhas coisas aqui, tá bom? Obrigada. Bom, tchau. Eu vou lá pro shopping porque eu tenho uma loja da Ferrari lá. Tchau, tchau. Tchau. Monique, você ouviu isso? Nossa, sério, eu não acredito que eu vou pra Disney. O quê? É o seguinte, você vai ter que me levar nisso ou eu vou trocar de lugar com você. Hã? Mas, Monique, não tem como eu fazer isso, você sabe, né? Não. Ou você vai ter que deixar, ou convencer a cabeça dele pra eu ir com você, ou eu arrumo um jeito e vou no seu lugar. Olha, você sabe que isso é quase impossível e eu não vou fazer isso, até porque ele me convidou, não convidou você. Não tem problema, você tem que arrumar um jeito de ir junto, ou de me levar junto. Olha, se você quiser tanto, assim, ir pra Disney, por que você não tenta conquistar o Sr. Jamie, sei lá, limpando a casa, fazendo algo que ele goste, sei lá. Ele não gosta de mim, você já sabe disso. Vai, ou eu vou arrumar um jeito de você ser demitido. Olha, mas eu digo pra ele gostar de você porque parece que ele realmente não gosta de você, mas eu digo gostar no sentido de amizade. Mas, então, por que você não tenta fazer alguma coisa em vez de ficar ameaçando? Não. Tá falado. Se não, algo vai acontecer de ruim com você. Olha, eu não vou fazer isso. Vai sim. Não vou. Tá bom. Ai, às vezes ela me dá medo, mas, enfim, eu vou arrumar as minhas malas. Ai, mas ela vai ver. Ai, eu acho que eu vou dar uma rabiscada no carro do Sr. Jamie. Olá, Monique. Oi, Sr. Jamie, tudo bem? E por que você tá com esse negócio de tinta na mão? É, porque eu tava pensando em fazer uma reforma aqui na casa, sabe? Pintar alguma coisa, mas eu já tinha te avisar, obviamente. Não, mas eu não quero ter essa reforma. Você tá maluca? Quer ser demitida? Quer? Tudo bem. Desculpa, eu não vou fazer mais não, viu? Cara, e eu tenho uma notícia pra você, Lara. Uma ótima notícia. Ah, mas o senhor não conseguiria me levar pra Disney, não? Olha, eu até ganhei uma passagem aqui grátis, mas você fedorenta, suja, nojenta, tira a meleca, solta pum. Não quero, não. Não, eu posso fazer qualquer coisa. Não, nojenta, eu não quero. Eu quero... É meu sonho pra Disney, por favor. Olha, eu posso te levar... Hum... Pro rio sujo, que tal? Aí eu vou falar com a Lara, tá? Já volto. Tintinho, já estou pronta com a minha mala. Oi, Sr. James, tudo bem? Oi, Lara. Tudo bem com você? Tudo sim, e você? Tô tudo ótimo. E você? Ai, que bom. Tô bem, também. Enfim, Sr. James, eu já estou pronta, já me arrumei e já peguei a minha mala também. Ah, tá. Ok. Eu tenho uma coisa pra te falar, Lara. O quê? Bom, eu ganhei uma outra passagem pra Disney. E eu não sei o que levar. Sério? Você tem alguma sugestão? Ah, uma sugestão? Deixa eu pensar. Ai, eu até convidaria a Monique, mas... Não. Ela não. Puts, Sr. James, pior que eu não tenho nenhuma sugestão. Ah, tá. Ok, tudo bem. Ah, tá. Ok. Olha, pensando bem, você poderia levar alguma amiga sua, uma irmã, algum parente, não sei. Que tal a gente levar um elefante? É, isso é meio impossível, né, Sr. James? Mas, enfim, já estou pronta. Ah, tá. Ok, Lara. Ai, a viagem vai ser ótima. Sim, vai mesmo. Estou muito ansiosa. E mais uma vez, muito obrigada. Foi sempre meu sonho pra Disney. Nunca esperei que esse dia chegaria. Ainda mais linda de você. Eu tenho uma pergunta. Uhum, pode falar. Você gosta da Monique? A Monique, olha, sim. Ela vive me ameaçando, mas... Não é motivo pra eu odiar ela. Ah, tá. Eu acho que eu irei demitir ela. Não, não. Não faz isso, James. Sério, não faz isso. Ela é uma boa empregada. Ah, tá. Ok, tudo bem. Tchau. Eu vou descansar um pouco. Estou com muito sono. Hoje o dia foi corrido. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou fazer algumas compras. Então, James, esse é o meu quarto da Monique. Ah, tá. Me entrou no quarto errado. É, sim, sim. O seu é do lado. É isso. Enfim, eu vou fazer algumas compras agora. Ah, espero que eu não deixe de cara com a Monique. Ai, é melhor eu vir pra cá. Deixa eu pegar aqui o meu quarto. Lara. Ah, oi. Pera. Não, não. Não, eu vou no seu carro. Ele não me convidou. Sai daqui, Monique. Não, eu não vou sair daqui. Ele não me convidou e é a culpa sua. Ah, por que a culpa seria minha? Porque você deveria ter feito ele me convidar. Ah, olha. Eu não tenho nada a ver com isso, ok? Tem tudo a ver. Não, eu não tenho. Só me deixa em paz, tá bom? Não. Eu vou fazer algumas compras e você sabe que se eu quiser eu posso pedir pro senhor James te demitir, né? Por que você aproveita tanto desse privilégio? Porque você vive me ameaçando. Você sabe que ele gosta de você, né? Sim, eu sei. Mas, sabe? Olha, Monique, eu acho que você não deveria ficar fazendo isso, sabe? É muito errado você ficar me ameaçando. E eu sei que você gosta dele. Desde que eu entrei naquela casa, ele só dá privilégios pra você. Me odeia. Isso é toda... A culpa é toda sua. Mas você já parou pra pensar o porquê ele te odeia? Ele me odeia porque você existe. Porque você é a preferida dele. Eu vou fazer de tudo pra você ser demitida. Se eu fosse você, eu não faria isso. Mas, já que você diz... Boa sorte, Lara. Boa sorte, então. Ai. Ai, ai. É melhor eu fazer as compras, né? Ai, às vezes ela me dá muito, muito, muito medo, realmente. Bom, mas eu não tinha parado pra pensar antes. Só falei pelo impulso. Será que o senhor James gosta de mim? Não. É bem impossível algo assim. Ele não gostaria, assim, de mim. Mas... Apesar que faz um certo sentido, né? Como é Lara... Lara, não. Como ela disse, mas... Eu não sei. É melhor eu fazer as compras aqui. E... Né? Voltar porque eu tenho que cozinhar ainda. E fazer... Tudo certinho. Ai, ai. É complicado essa vida de empregada, viu? É, eu acho que a Lara se deu mal. Se ela não quis me levar pra viagem... Ela não vai. Eu acho que o carro do senhor James... Não vai ficar muito bonitinho depois disso. Um pouco. Até que tentaria pagar. Só que... Acho que a Lara não vai se dar bem nessa. Vou embora daqui, senão daqui a pouco eles percebem. Ou até... Eu acho que eu já dei... Eu vou deixar um bilhetinho aqui escrito que é ela. Ai, ai. Eu já terminei as compras. Ih, eu tenho até um bilhetinho aqui com tudo, né? Pago. Deixa eu voltar aqui. O que aconteceu com o carro do senhor James? O que foi isso? Pera. Não. Só pode ter sido a... A Monique. Não, 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 não. James. Senhor James. Pirolito que bate e bate. Senhor James. Pirolito que bate e bate. Senhor James. Pirolito que bate e bate. Gente, quem gritaria é essa? Senhor James. Oi. Senhor James, você não tem noção. O que aconteceu? O seu carro tá pegando fogo. E tá pintado de rosa. Hã? Senhor James, tá escrito que fui eu que... Quê? Como assim? Oi, você... Lara, por que você fez isso com o meu carro? James, eu nunca faria isso com o seu carro. Poxa, e amanhã é nossa viagem, né? Ah, nossa, é verdade. Mas não fui eu, eu juro. Bom, eu tenho câmeras de segurança. E se fosse eu, também não teria o porquê escrever me dedurando. Mas, Lara, eu tenho câmeras de segurança que eu vou descobrir. Ah, é verdade. E com você, eu nunca mais vou olhar pra sua cara. Certo, mas eu prometo que não fui eu. Ah, e é a câmera que vai decidir. Tchau. Tchau. Na verdade... Não acredito que fizermos isso com o meu carro. Não acredito. Não acredito. Mas eu vou ver quem foi. Mas eu vou ver quem foi, tá bom? Eu vou ver o meu carro lindo. Senhor James, eu acabei de retirar essas coisas velhas do seu armário, tá? Meu Deus, foi a Monique. Monique. Por que que tem eu? Por que você fez isso com o meu carrote? Tem algum carro de brinquedo aqui dentro? Desculpa, eu não tinha percebido. Eu posso revisar as coisas. Por que você fez isso comigo? Ai, meu Deus, eu descobri. Senhor James, olha, se eu tiver pego alguma coisa aqui dentro dessa caixa, eu posso... A gente pode revisar, eu posso tirar as coisas. Se tiver algum carro... Você é uma falsa, Monique. Você é uma falsa, né? Por que que eu fiz? Você fez com o meu carro de luxo e você tacou fogo. Você... Você não é... Você... Você... Não fui eu que fiz isso. Tá claro que foi a Lara. Eu tava lá em cima toda hora. Chega, eu vi na câmera. Para. Para. Ela deve ter entrado na câmera. Você sabe que ela tem parentes que faz isso. Para. Eu tô muito triste. Eu fiquei chorando horrores. Igual uma criança de três anos. Para. Tchau. Meu carro. Ele vai se ver comigo. E a Lara também. Oi, senhor James. E aí, conseguiu descobrir quem foi que fez isso com o seu carro? Você está demitida, Lara. Calma aí, que eu? Como assim? Eu ser demitida? Por que eu não fiz nada? Ai, não, 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 não. É a Monique. Você está demitida, Monique? Ela não está aqui, senhor James. Pera, foi ela que fez isso com o seu carro? Foi. Ai, aquela chata. Como eu estou com... Ah, entendi, senhor James. É, mas ela deve estar aqui dentro. Onde será que ela está? Ela sumiu. Vamos atrás dela. Fuga. Home 6. Tô no perigo. Ela sumiu, senhor James. Achei. Cadê? Monique, como você teve coragem de fazer isso com o carro do senhor James? Eu não fiz nada. Você sabe disso? Você sabe que foi você e agora eu estou abusando de você favorita? Monique. Oi, senhor. Por que você fez isso? Eu não fiz nada. Foi a Lara e você gosta dela. Claro que fez. Por isso você está passando o plano para ela. E... Todo mundo está percebendo isso, senhor. Estava nas câmeras, Monique. Estava nas câmeras. Você tem primos que sabem mexer com isso. Então, obviamente, você foi e arrumou. Você sabe que é uma câmera. Não tem como mudar o rosto de alguém em uma câmera. Ainda mais ao vivo. Você apagou as imagens. Ou provavelmente me trocou. Você sabe que não tem como fazer isso, Monique. Não tem problema. Você fez de qualquer forma. Não fui eu. Não tem como, Monique. Você sabe. Por que você está se dando a boazinha? Você sabe que você fez isso. Eu não estou me dando a boazinha. Eu só estou fazendo o que é real. Falando o que é real. Eu também estou falando o que é real. Monique, você está demitida. Tchau. E leve suas coisas agora. Você vai se ver, Lara. Viu que foi você? Monique. Nossa, eu sinto muito, senhor James, pelo que aconteceu. Tá. James? Nossa. Eu sinto muito. Oi? Não é isso, hein? Era pra eu falar isso. Sim. Eu sinto muito. Não vai. Nossa, James. Eu sinto muito pelo que aconteceu com o seu carro. Isso. Isso bem. Sinto muito por mim. É, realmente. Mas agora ela não vai. Agora ela não vai. Agora ela não vai. Agora ela não vai. Agora ela não vai morrer. E aí, James? O que é isso, James? É a arma que eu comprei na esquina. Aham. Por que você comprou uma arma, James? O que é do senhor Jorge? Isso. Ah, entendi. Mas enfim, James. Agora ela não vai mais fazer nada. É... Tá. Então vamos para o avião. Ah, verdade, né? Nossa viagem. Tinha até me esquecido. Como que a gente vai? Vamos lá. A gente vai a pé? Ah, senhor James. É... Você só vai te dar uma licencinha? Sobe aqui. Não, relaxa. Esse aqui é o meu carro. Ah, tá. É... Senhor James, por que você tem um caminhão? Eu comprei hoje. Ah, entendi. Eu acho que o aeroporto é por aqui. Isso, é por aí. O bom é que se aquela garota lá for botar fogo no meu carro de bombeiro, o meu carro de bombeiro vai jogar água nela. Carro de bombeiro automático. Entendi. Muito legal, senhor James. É... Muito interessante. Aqui, então. Tudo certinho, né? Vamos. Olá, aeromoça. Tudo bem? É... Não tem ninguém aqui, James. Mas tudo bem, tudo bem. Aqui. Ah... A gente vai ficar aqui, né? Eita, eu vou pilotar avião. Não! É... James, não faça isso, James. Por favor, vamos decolar. Meu Deus. Ai, ai... Como você apareceu aqui do... 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 James. Oi. Bom. Sabe aquele filme do Tic Tac? Titanic? Sei. Tic Tac é uma bala, tá? Titanic? Aham. Então, eu tava vendo. E que tal a gente ser um Tic Tac... Tic... Quê? We'll find the world... Senhor James, eu... Desculpe, mas eu não estou entendendo. Quer casar comigo? Oi? Pera... Pera, tão... De repente? Eu sempre gostei de você. Desde quando você foi faxineira, empregada, lavadora... Ah, entendi. Olha, senhor James, sendo bem sincera, eu também sempre gostei de você e eu aceito ser sua namorada, sim. Vamos se casar nos Estados Unidos. Pode ser nas Maldivas? Ah, pode. Ótimo, então. Então eu aceito. Como é que você tá indo, senhor James? Monique? Ah, Monique? Hã? Monique? Monique, é você? Oi, senhores, quem são vocês? Poderiam sair do meu assento? Estou esperando uma visita. Enfim, eu aceito, sim, me casar com você, senhor James. Tá bom. O que soube? O quê? Eu sempre soube que ele gostava de você. Ué? Ué? Monique, é você mesmo? Sim, sou eu. Eu sempre soube que ele gostava de você. E ele sempre se deu privilégios por isso.